Música Olá pessoal, vamos falar sobre a fase trilaminar do desenvolvimento embrionário humano de uma forma bastante resumida, super resumida. Bem, aqui temos um embrião que está em torno de uns 16 dias de desenvolvimento embrionário. Essa é a região caudal, onde nós temos o pedículo mesodérmico e aqui, nessa região do topo, de cima do embrião, que é o chamado epiblasto, surgiu uma proliferação linear de células, chamada de linha primitiva. Na ponta dessa proliferação, surgiu uma proliferação celular arredondada, chamada de nó primitivo ou nó de hensen. Essas proliferações celulares têm cavidades no seu interior. Então, no meio da linha primitiva, há uma cavidade chamada suco primitivo. E no meio do nó primitivo, há uma cavidade chamada foceta primitiva. As células dessa região do epiblasto, que a partir do surgimento da linha e do nó, passa a se chamar ectoderma, vão continuar sofrendo mitoses e vão migrar através do suco e da foceta primitiva, alcançando a parte inferior do embrião, aqui na direção do saco vitelino, que foi recortado aqui embaixo. Bem, podemos ver, então, esse mesmo embrião com a visão superior, a partir do corte também da cavidade superior desse embrião, que é a cavidade amniótica. Temos aqui o nó primitivo e a linha primitiva. Foi feita uma secção aqui, e nessa secção, nós podemos ver as células da região do ectoderma migrando através do suco e da foceta primitiva, alcançando a parte de baixo do embrião, formando um novo tecido chamado endoderma embrionário. Esse endoderma embrionário vai deslocar as células do hipoblasto, indicadas aqui e indicadas aqui, para a região do saco vitelino definitivo, da sua parede mais interna, formando assim o que a gente chama endoderma esteembrionário. Temos aqui uma outra visão de células que estão migrando também pelo suco e foceta primitiva, alcançando a região mediana do embrião, formando esse tecido indicado em vermelho, que é o mesoderma intraembrionário. Podemos ver o mesmo processo aqui indicado nessa figura, e em corte podemos ver então a formação desse tecido intermediário, o mesoderma intraembrionário, um tecido inferior, aqui o endoderma intraembrionário, e o tecido superior, que já estava presente, que era o antigo epiblasto, e agora se chama ectoderma. Portanto, o embrião agora já está com seus três folhetos embrionários definitivos. Em corte longitudinal, podemos ver que vai se formar uma região tubular, aqui, a partir da migração das células pela foceta primitiva na direção cefálica. Essa região tubular vai funcionar como um eixo de sustentação do embrião e também como uma região importante para induzir diferenciações futuras do embrião. Essa região é o processo notocordal, conforme indicado aqui nessa figura. Bem, sobre o mesoderma intraembrionário, podemos ver que as células vão migrar, ocupando todo o interior do embrião, essa região mediana interior do embrião, exceto em dois locais. Um local anterior, cefálico, que é a chamada placa pré-oral ou pré-cordal. E um local posterior, a chamada placa anal ou cloacal. Nessas duas regiões não se forma mesoderma, conforme pode ser visto nessa figura aqui. Porque a região do ectoderma e a região do endoderma embrionário, ou seja, os tecidos superior e inferior do embrião, estão formados por células mais alongadas, conjunções adesivas e oclusivas. Essa região anterior, a chamada placa pré-oral, é também conhecida como placa pré-cordal, porque ela vai impedir o crescimento desse processo notocordal, futura notocorda, para uma região mais cefálica ainda. À frente dele, nós podemos ver a formação de mesoderma, que já está se diferenciando na área cardiogênica, e que no futuro vai formar o coração. Bem, outra coisa importante de se lembrar, que essa migração celular é uma migração direcional. As células que migrarem pela região posterior, ou seja, mais caudal da linha primitiva, vão formar o mesoderma intraembrionário lateral, aqui indicado em azul, de um lado e do outro. As células que migrarem pela região mediana da linha primitiva, aqui indicadas em verde, vão formar o mesoderma intraembrionário intermediário, ou gônonefrótomo, que no futuro vai dar origem às gônadas e aos rins. As células que migrarem pela região cefálica da linha, e pela região mediana e caudal do nó, aqui indicadas em amarelo, vão formar o mesoderma intraembrionário dorsal, ou paraxial. E aquelas células, conforme falei anteriormente, que migrarem pela região mais cefálica do nó primitivo, ou nó de hinsen, vão formar o processo notocordal, que no futuro vai se diferenciar em notocorda. Era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.